Diretamente dos Estados Unidos Ele, Fábio Oliveira E Boteco de Luxo Come on baby Nasci lá em Pernambuco Eu vim do meu sertão Vaca, jada e mulher Essa é minha paixão E quando chega o mês de junho Aperta o coração Eu vim morar no street Mas amo meu sertão Nasci lá em Pernambuco Eu vim do meu sertão Vaca, jada e mulher Essa é minha paixão E quando chega o mês de junho Aperta o coração Eu vim morar no street Mas amo meu sertão O mundo precisa conhecer As maravilhas do meu sertão Eu vou mostrar pro mundo inteiro Que eu sou vaqueiro Americanizado Vaqueiro, vaqueiro Americanizado Do Nordeste para o mundo Deixando seu legado Vaqueiro, vaqueiro Na vida de gado Sou de Catete e aqui tô estourado Vaqueiro, vaqueiro Americanizado Do Nordeste para o mundo Deixando seu legado Vaqueiro, vaqueiro Na vida de gado Sou de Catete e aqui tô estourado E essa aqui é pra tocar no paredão E essa aqui é pra tocar no paredão do Prisma Paredão do Rose Esse é vaqueiro Americanizado Boteco de Luz Nasci lá em Pernambuco Eu vim do meu sertão Vaqueiro, vaqueiro, da minha mulher Essa é a minha paixão E quando chego o mês de junho Aperto o coração Eu vim morar no Stete Mas amo meu sertão Nasci lá em Pernambuco Eu vim do meu sertão Vaqueiro, da minha mulher Essa é a minha paixão E quando chego o mês de junho Aperto o coração Eu vim morar no Stete Mas amo meu sertão O mundo precisa conhecer, as maravilhas do meu sertão Eu vou mostrar pro mundo inteiro, que eu sou vaqueiro Americanizado, vaqueiro, vaqueiro Americanizado, do Nordeste para o mundo, deixando seu legado Vaqueiro, vaqueiro, na vida ligado, sou de catene e aqui tô estourado Vaqueiro, vaqueiro, americanizado, do Nordeste para o mundo, deixando seu legado Vaqueiro, vaqueiro, na vida ligado, sou de catene e aqui tô estourado E essa é mais uma da nova artedição musicais, do meu parceiro R Café Sonex Estúdio Segura na pegada do vaqueiro, isso é a banda Boteco de Luxo E o nome do vaqueiro é Fava Oliveira E eu tô na vida de vaqueiro, não tem vida melhor que ser vaqueiro Eu tô chegando, abra as porteiras, menino Quando o plano do sol vai desmontando, por detrás das montanhas lá da serra Abra a porta e sinto o cheiro da terra E do poleiro do quintal cantar o galo E bota a cela no lombo do cavalo E depois de tomar o meu café Com carinho, amor e muita fé Vou tocando minha vida ligado Sou vaqueiro e vivo apaixonado Por forró, vaquejada e mulher Sou vaqueiro e vivo apaixonado Por forró, vaquejada e mulher O que vejo de belo no sertão É o gado comendo na colina O sorriso na boca da menina E o segredo que tem no seu coração E meu forró e a festa de São João E Santo Antônio, São Pedro e São José O meu vício você sabe qual é E me perdoe se isso for pecado Sou vaqueiro e vivo apaixonado Por forró, vaquejada e mulher Sou vaqueiro e vivo apaixonado Por forró, vaquejada e mulher Alô, boazinho, cedês O moral de Roçadinho LC Divulgações Chaca, cedês Em nome de Som Mix Estúdio Novo Arte Edições Alô, minha galerinha massa Os tutinhas O que vejo de belo no sertão É o gado comendo na colina O sorriso na boca da menina E o segredo que tem no seu coração E meu forró e a festa de São João E Santo Antônio, São Pedro e São José O meu vício você sabe qual é E me perdoe se isso for pecado Sou vaqueiro e vivo apaixonado Por forró, vaquejada e mulher Sou vaqueiro e vivo apaixonado Por forró, vaquejada e mulher E o telefone pra contato 819-8198-7908 A galerinha massa da Novardi Isso é Boteco de Luxo Não me leva mal, mas pode ir embora Meu coração já tem um novo amor agora Não me leva mal, mas pode ir embora E nunca mais venha bater minha porta Sucesso, Júnior Viana Estrada do arrepentimento Isso é Boteco de Luxo E o Vaqueira Fala Oliveira é doidinho A rodada o tempo vai girar Eu sei Vai colocar tudo no lugar Eu sei Até aquele amor que um dia me fez chorar Vai querer voltar Pela estrada do arrependimento E vai chorar a todo momento E eu já tenho tudo ensaiado pra falar Não me leva mal, mas pode ir embora Meu coração já tem um novo amor agora Não me leva mal, mas pode ir embora E nunca mais venha bater minha porta Não me leva mal, mas pode ir embora Não me leva mal, mas pode ir embora Meu coração já tem um novo amor agora A rodada o tempo vai girar Eu sei Eu sei Eu sei Vai colocar tudo no lugar Eu sei Até aquele amor que um dia me fez chorar Vai querer voltar Vai querer voltar E pela estrada do arrependimento E vai chorar a todo momento E eu já tenho tudo ensaiado pra falar Não me leva mal, mas pode ir embora Meu coração já tem um novo amor agora Não me leva mal, mas pode ir embora E nunca mais venha bater minha porta Não me leva mal, mas pode ir embora Meu coração já tem um novo amor agora Não me leva mal, mas pode ir embora E nunca mais venha bater minha porta E o telefone do vaqueiro é 8198198 Diretamente para o guardeiro E leve o peco de luxo pra sua cidade Leva a pegaria do vaqueiro Vá a barreira do vaqueiro, menino Vaqueira bebe candidato Peco de luxo A gente chora, bebe e desabafa com o garçom Quanto vou bebendo, vou ouvindo aquele som Que maltrata, que rasga no peito É muita sofrência maltratando esse sujeito Bora beber que ama, tá difícil, menino O meu grande amor acabou de me deixar Por que tem que ser assim? São duas da manhã, não consigo dormir E para desabafar Eu preciso encontrar um bar Mas de longe eu vejo a luz acesa Lugar ideia para lhe faltar a tristeza E nesse abandono sem você por perto Eu encontrei um boteco aberto Pra minhas lágrimas rolar A gente chora, bebe e desabafa com o garçom Enquanto vou bebendo, vou ouvindo aquele som Que maltrata, que rasga no peito É muita sofrência maltratando esse sujeito A gente chora, bebe e desabafa com o garçom Enquanto vou bebendo, vou ouvindo aquele som Que maltrata, que rasga no peito É muita sofrência maltratando esse sujeito Alô meu amigo peruano Cavaleiros do forró Indireto de São Paulo, meu amor Vai, como é que é, como é que é R Café São Mix Estúdio, menino Vem com o boteco de luxo E nesse abandono sem você por perto Eu encontrei um boteco aberto Pra minhas lágrimas rolar A gente chora, bebe e desabafa com o garçom Enquanto vou bebendo, vou ouvindo aquele som Que maltrata, que rasga no peito É muita sofrência maltratando esse sujeito A gente chora, bebe e desabafa com o garçom Enquanto vou bebendo, vou ouvindo aquele som Que maltrata, que rasga no peito É muita sofrência maltratando esse sujeito Que maltrata, que rasga no peito 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 Eu vou todo dia pra qualquer lugar Quando tô expressada ela me calma O nome da minha nova namorada é Farrah Oh mãe, oh mãe Agora eu acertei A minha atual é melhor do que minha ex Oh mãe, oh mãe Agora eu acertei A minha atual é melhor do que minha ex Oh mãe, oh mãe Oh mãe, oh mãe Agora eu acertei A minha atual é melhor do que minha ex Alô meu amigo Noca Alô meu amigo Noca Aconchego o bar Regi 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 do Bala Charme LC do Gações Mãezinha 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 Eu tenho uma coisa pra falar Eu sei que a senhora vai gostar Eu terminei o meu namoro ontem Mas o meu coração aqui já tem uma nova dona Dessa eu não vou se preocupar Eu saio todo dia pra qualquer lugar Quando tô expressada ela me calma O nome da minha nova namorada é Farrah Oh mãe, oh mãe Agora eu acertei A minha atual é melhor do que minha ex Oh mãe, oh mãe Agora eu acertei A minha atual é melhor do que minha ex Oh mãe, oh mãe Agora eu acertei A minha atual é melhor do que minha ex Oh mãe, oh mãe Agora eu acertei A minha atual é melhor do que minha ex GV Produções D17 lá no Cabo Santo Agostinho Boteco de luxo, vem com o vaqueiro Alô, AF Divulgações, Romilson CDs Luiz Produções, Romário CDs GV Produções, Voicil CDs Isso é Boteco de luxo E o nome do vaqueiro é Fábio Oliveira O som das naves, vem com o vaqueiro rei Onde tem vaquejada eu sempre tô no meio A mulherada grita, chegou o vaqueiro rei No meu cavalo alazão, nele eu me montei Já perdi as contas dos touros que eu derrumbei Onde tem vaquejada eu sempre tô no meio A mulherada grita, chegou o vaqueiro rei No meu cavalo alazão, nele eu me montei Já perdi as contas dos touros que eu derrumbei Chegou o vaqueiro rei 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 Esse é moral, tá com o vaqueiro rei Onde tem vaquejada eu sempre tô no meio A mulherada grita, chegou o vaqueiro rei No meu cavalo alazão, nele eu me montei Já perdi as contas dos toros que eu derrubei Onde tem vaquejada eu sempre tô no meio A mulherada grita, chegou o vaqueiro rei No meu cavalo alazão, nele eu me montei Já perdi as contas dos toros que eu derrubei Chegou o vaqueiro rei Chegou o vaqueiro rei Chegou o vaqueiro rei Chegou o Fábio Oliveira e boteco de luxo E não me inovar de São Dixi Estúdio Ô dona Maria, deixa sua filha aí pra esse carnaval comigo Isso é boteco de luxo elétrico, é de São Mirinep Me desculpe, vim aqui decidir Me perdoe o traje de maloqueiro De camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta mais Faz três dias que eu não tomo direito Sua filha me deixou desse jeito Porque ela mais fala que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Ô dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Que Deus pintou, jogou fora o pincel Isso é boteco de luxo elétrico Alô, vozinho, CDs LC, divulgações Me desculpe, vim aqui decidir Me perdoe o traje de maloqueiro De camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta mais Faz três dias que eu não tomo direito Sua filha me deixou desse jeito Porque ela mais fala que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Ô dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Que Deus pintou, jogou fora o pincel Alô, meu parceiro Guilhermes Da cidade de Bonito Jaca CDs Paredão do Rose Isso é boteco de luxo elétrico Vai a pegada do vaqueiro, menino Olha o swing Olha a pegada Isso é boteco de luxo E vem com o dono do banco novinha Vem, vem Eu não ando com carteira Eu só ando com malote Tenho cinco namoradas Essa vida é pra quem pode Eu não ando com carteira Só ando com malote Tenho cinco namoradas Essa vida é pra quem pode A onda chega a mulherada não aguenta No bolso nota de cem No outro só de cinquenta A onda chega a mulherada não aguenta No bolso nota de cem No outro só de cinquenta Eu pago tudo porque eu sou dono do banco Tenho whisky, Red Bull É só enchendo e derramando Eu pago tudo porque eu sou dono do banco Tenho whisky, Red Bull É só enchendo e derramando Dança novinha em cima do paredão Eu sou dono do banco Obedeço a seu patrão Dança novinha O boteco é de luxo Tá tudo liberado Eu tô pagando tudo Dança novinha em cima do paredão Eu sou dono do banco Obedeço a seu patrão Dança novinha O boteco é de luxo Tá tudo liberado Eu tô pagando tudo Em nome de novato É de suas musicais Alô meu parceiro, R. Café Do estúdio, sou mix Olha a qualidade, sou doidinho Eu não ando com carteira Eu só ando com malote Tenho cinco namoradas Essa vida é pra quem pode Eu não ando com carteira Só ando com malote Tenho cinco namoradas Essa vida é pra quem pode A onda chega a mulherada Não aguenta No bolso nota de cem No outro só de cinquenta A onda chega a mulherada Não aguenta No bolso nota de cem No outro só de cinquenta Eu pago tudo Porque eu sou dono do banco Tenho whisky, Red Bull É só enchendo e derramando Eu pago tudo porque eu sou dono do banco Tenho whisky, Red Bull É só enchendo e derramando Dança novinha em cima do paredão Eu sou dono do banco Obedeça seu patrão Dança novinha O boteco é de luxo Tá tudo liberado Eu tô pagando tudo Dança novinha Em cima do paredão Eu sou dono do banco Obedeça seu patrão Dança novinha O boteco é de luxo Tá tudo liberado Eu tô pagando tudo Alô, minha amiga e cantora Graça e Silva O boteco é de luxo